Um número de 1 a 12. 6. 6. Pega o envelope de 6, por favor, Ju. Pode abrir. Quantas pessoas havia na casa na festa medieval? 10. Acertou, anda um ponto. Qual a pergunta que você quer, Tiago? 3. Quem foi o primeiro anjo do programa? Letra B, Buba. Certa resposta. 1 a 1. Vamos lá, Cida. Qual é a pergunta que você quer? 1. 1. Que esporte o Zulu pratica, Cida? Luta livre. Errada. Fica paradinha aí. Ai, meu Deus. É. Número 5. Ah, ela é jiu-jitsu. Número 5. Quem foi a dupla do Marcelo Dourado na prova da comida das batatas? C, Tatiana. A resposta está certa. Certa? Certa. Uh! Na bucha. Qual é a próxima pergunta, Cida? 2. Qual é a formação do Dudu? É. A 2. Economista? Não, não. Ah, fala de novo, Biel. O quê? A. Publicitário? É, C, esse 1. Tem certeza? Tenho. Não é economista, não? Não. É publicitário? É. Tá certo. Tiago, qual é a próxima pergunta? 7. O que a Tatiana tem tatuado nas costas? Letra C é um dragão. Acertou, Tiago. Anda mais uma. 4. 4. Em que estado a Gérez mora? Bahia. Certa. Número 10. Ju, é que esporte Cris praticou profissionalmente? B, ioiô. Certo, Tiago. 12. Quantas gavetas cor de laranja tem nos armários da cozinha? Ah, Bia, eu vou chutar. 4. Errou. Tem 3 gavetas cor de laranja nos armários da cozinha. É, 9. Quantas vezes vocês ganharam 100% da comida? Isso. 9. A resposta tá certa. Uh! 11. 11. Qual é o dia do aniversário da Marcela, da mama? A, 21 de março. B, 22 de março. Ou C, 23 de março. 22. A resposta está certa. Tiago? Ah. Resta a pergunta de número 8. Só essa pergunta? Só. Então, manda aí. Se você acertar, você é o líder, tá classificado. Se você errar... Também. Qual também? Também. Vamos fazer de qualquer maneira. Qual o primeiro nome do Bubba? É isso. É isso? É. Pode. Para constar, A, Edilson, B, Edmilson, ou C, Adilson? Letra A. Tiago, você tá classificado pra grande final. Obrigado, Tiago. Você é o líder. Obrigado, senhor. E aí, eu...